E a gente fala agora de música. Os shows presenciais ainda não estão permitidos por causa da pandemia. A solução para os artistas e fãs tem sido as lives. E amanhã, o cantor e compositor sergipano Lula Ribeiro vai fazer mais um show especial através de suas redes sociais. A apresentação terá convidados. Confira então o convite do Lula Ribeiro. O amor mora em caverna, dentro da floresta. Eu já quis a vida eterna, hoje viver me basta. Alô amigos, era Caju, da TV Atalaya, aqui quem fala é Lula Ribeiro. Estou passando para convidar vocês para a minha live desta sexta-feira, a partir das 19h, lançando a música Caverna com o meu parceiro José Cabaleiro e comemorando o meu aniversário. E nessa data tão festiva, estarei com os convidados ilustres como Nelson Freitas, Paulinho Mosca, Marco Lobo e Flávio Venturini. Além da Marcela Goz, bailarina do primeiro ato. Então, espero vocês nesta sexta, 19h. Solidão tem na tabena, dor é joia que me adorna, minha vida tão moderna, água nasce, estela morna. E aí E aí E aí E aí